Ô, como é que você tá? Você tá bem igual esse cara aqui, ó? Caramba, eu sou alto, né? Que isso, o maluco bateu aqui em mim, mano? Isso é um gigante. O negócio é o seguinte, estamos aqui no TED Atacadinho... Meu Deus! Pera aí, taxista! Eu tô trabalhando, taxista. Os caras querendo me matar, você viu isso? Você vai falar no Datena que alguém me atropelou aqui ou não? Gente, essa vida de dono de supermercado é cansativa, me estressa. Você vê que eu já comecei o vídeo assim. É difícil, mano. Mas tá valendo a pena, tô trabalhando duro e consegui acumular 2.776 dólares. E nesse vídeo a gente vai fazer muita coisa. Eu só quero saber onde é que tá a água. Só tem uma água aqui, ninguém tá repondo? Ninguém tá repondo, né? Porque se eu não repor, ninguém repõe. Inclusive, é um negócio que a gente vai ter que fazer hoje. Vou contratar gente pra me ajudar com esse negócio de reposição e tal. Vou ter que pegar esse armazém aqui porque, mano, não dá, não tá cabendo, pensa. Você vai entrar no meu supermercado, você quer ver caixa de papelão? Precisa simplesmente pegar o produto ali e sair e... Não, né, mano? A gente tem que realmente abrir isso daqui. Vamos, então, começar o primeiro dia? Pra vocês entenderem como é que tá funcionando a nossa dinâmica. Depois a gente já vai... Colocar aqui mais salzinho. Vamos abrir o nosso supermercado. Seja que Deus quiser. A gente tá no nível 11 já, hein, mano? No nível 11 dá pra fazer bastante coisa. Calma aí, tá faltando açúcar. Tá faltando um ladinho de açúcar aqui. Deixa eu ver se eu tenho açúcar pra colocar. Não tem. Macarrão, meu Deus! Eu não comprei macarrão. Nossa, velho. Vou comprar macarrão aqui pra não ter problema. Eu já vou comprar duas porque macarrão sai muito, hein? Então eu costumo encher aqui, ó, os dois lados da prateleira pra ter o produto em abundância. E você, mano? Eu vi que você tava falando alguma coisa. Você tá com algum problema no meu supermercado? Eu nem vi o que ele falou. Mas vocês já me deram algumas dicas, mano, que eu achei muito legal. Inclusive, obrigado, tá? Pelas diquinhas que vocês me deram. É importantíssimo. Eu vou aprendendo junto com vocês. É sempre assim, mano. Quando eu tô fazendo uma série, vocês me ensinam muito. A coisa que vocês me ensinaram é isso, ó. Que eu não posso ficar colocando os produtos muito caros. Eu tenho que colocar, tipo assim, um pouco acima só do preço de mercado aqui, entendeu? Se aqui tá 3,43, ele não pode tá 5,50. Eu acho que tem que colocar, tipo, uns 3,80 no máximo. E eu aprendi um negócio que me facilita, que eu vou começar a fazer agora. Que é simplesmente deixar os números com valores exatos pra facilitar o troco. Não vou deixar, tipo, 2,53. Daí na hora de dar o troco em dinheiro, mano, é complicado. Tipo esse tonto aí, ó. Desculpa, cara. Não quero ficar fazendo. Imagina. Deu tudo certinho. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei. Agora, se esse daqui me der dinheiro, esses gramas, eu vou jogar esse dinheiro, sabe aonde? Aqui na minha caixa eletrônica. 22,50. Quando é final 50, é de boa. Eita, meu Deus do céu. Não sei se eu dei o troco certo pra ele, mano. Poxa, vamos pagar com o cartão, meu Deus. 70 centavos. Vai lá. Gosta de leite, né? Muito bom. 4,80. Ok, muito obrigado. Você só quer isso só? Tá gastando pouco, hein, Sida. Sida gastava mais. Ela tinha um pouco mais de confiança aqui no TED Atacadista, mas tudo bem. É, eu já sei o que ela precisa. Ela gosta de marketing. Ela gosta de marketing. É por isso que eu, junto com a minha equipe aqui de funcionários, fechamos um patrocínio com o TED Atacadista. E eu vou dar o meu espacinho aqui pra rodar essa nova campanha de marketing dele. Vamos lá. Alô, Brasil! A novidade chegou, hein? Mais ou menos assim, ó. Bom, era isso que tava faltando, mano. A gente tem que pensar na propaganda. Imagina isso na televisão. Nossa, vai atrair muita gente pra vir aqui. Duas, três. Vai comprar muito. Enquanto essa mulher vai comprando, deixa eu ver se tá tudo certo. 8,57? Não, né, mano? Vamos colocar aqui 8 e... 8,90. Espero, família, que essa dica que vocês estejam me dando, mano, façam com que as pessoas comprem mais. Porque tava tudo certo. Eu consegui 3 mil reais assim. Agora, se não tiver o maior número de clientes aqui, eu vou simplesmente só ganhar menos. Vou vender mais e só ganhar menos, tá ligado? Ok? Olha como que a galera tá enchendo o carrinho agora, mano. E vai precisar comprar toda hora. Olha isso! Olha isso! E eu nem alterei o preço ali na geladeira ainda. Não alterei, mano. Galera, calma, gente. Vocês estão entrando muito no meu supermercado. Vocês estão de sacanagem. Primeiro cara que reclama quando tá fazendo sucesso. Peraí, eu vou usar as coisas que eu tenho aqui pra dar uma recolocada. Óleo. Óleo. Óleo tá acabando? Nossa, ninguém tá comprando óleo, hein? Tô achando que o óleo tá caro. Deixa eu olhar o preço como é que tá. 5,40. Vendendo por muito caro. Vou vender por 6 reais. Ok. Farinha. Farinha tá acabando. Calma aí, galera. Porque farinha é um material básico, né? Tem que ter. Leite eu já vou deixar no esquema aqui também, porque tá saindo leite pra caramba. Eu nem sei mais o que que é. Só sei que eu preciso cobrar. Tudo bem, minha senhora velha do caramba? Tô brincando. 3,20 de troco pra senhora, né? Tá bom. Muito obrigado. E 80. Quanto que a gente tá de dinheiro? 3,448. Isso tá maravilhoso, mano. Isso tá perfeito. 32,10. Ok. Não encontrei manteiga de amendoim. Vai lá no Carrefour, então, caralho! Brincadeira. Amanhã você vai ver o tanto de coisa que vai ter. Vambora. Dia 16, clientes satisfeitos 14, 23 produtos considerados caros ainda. Mas no dia de hoje que tá começando, ninguém vai mais falar isso. Porque agora tá justo, mano. E vamos ver. Farinha abaixou o preço, açúcar em pó subiu e sal subiu. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar. Vamos ver qual farinha que baixou o preço aqui, mano. Aqui, essa daqui. É a gourmet. Que bom, porque ela já é cara. Dá pra baixar um pouquinho, não tem problema. Ela custa 6,8. Então a gente vai botar 6,30. Tá bom, né? O que que subiu aqui? Açúcar. Hum, açúcar tem que comprar. 2,12, tá? Já tá 2,70. Não, então maravilha. A gente não precisa alterar, não. Vambora, família. Agora a gente vai entrar numa parte legal. Se prepara. Senta. Porque você vai cair pra trás. Vamos fazer primeiro o seguinte. Mobílias. Eu preciso de uma geladeira maior. Isso é indiscutível. É muita coisa que a gente tá colocando ali. Então vamos colocar uma geladeira B, que é uma geladeira maior. Quanto custa? 375. De boa. Prateleira a gente precisa, mano? Seria bom, né? Porque a gente até que tem espaço ali. Vamos colocar então mais uma prateleira. Holofote, eu não sei pra quê. Balcão de pagamento dupla. É isso? Ó, eu não tô conseguindo entender isso. Vamos começar de baixo. Vamos pegar aqui uma contratação, ó. Que é um caixa eletrônico. Um cara que vai trabalhar pra mim. Como é que vai ser o preço dele, ó? 80 reais por dia, tranquilo. E 100 reais agora pra contratar. Tá contratado, meu querido. Armazém, 800 conto. Vamos comprar. E por enquanto é só. Deixa eu ver se o maluco já tá aqui. Olha ele com problema de escoliose. O corpo dele tá torto assim, ó. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seu trabalho aqui vai me ajudar muito. Tá bom? Testa de amolar facão. Brincadeira, não precisa. Eu quero que você realmente se sinta à vontade aqui, tá? Ok. Então tá. Precisava muito de um repositor. Porque senão eu vou ter que pegar a caixa e vir aqui, entendeu? Ó, e deixar aqui. Bom, melhor do que deixar na loja. Não sei, na verdade. Isso é melhor. Ninguém reclama. Ninguém nunca chegou pra mim e falou, ó. Tem papelão ali, hein. Tem muita caixa ali, não tô gostando. Bota aqui farinha. Aqui desse lado eu coloco a geladeira. Aqui a geladeira. Perfeito. Agora vamos comprar os produtos. Eu quero colocar tudo aqui, mano. Vamos pensar numa estratégia? Aqui nas gôndolas da frente, a gente coloca só os itens muito necessários. Que todo mundo vai chegar e vai precisar. Farinha, pão, macarrão, óleo, azeite. Acho que isso tudo é muito importante. Atrás, a gente coloca as coisas meio que supérfluas, assim. Manteiga de amendoim, chá. Esse arroz basmarte aqui. Basmate. Se bem que é o nosso único arroz, né? Ah, então se é o nosso único arroz, tem que colocar ele aqui na frente. Eu vou organizar e já venho. Vamos rodar o comercial de novo, do TED Atacadista? Alô, Brasil! A novidade chegou, hein? Mais ou menos assim, ó. Vem pro TED Atacadista. Aqui tem promoção. Tem um show de ofertas. Tem muita variedade. Atendente simpático. Conforto e qualidade. Só vem, vem pro TED Atacadista. Eita, porra, que isso? Vou comprar uma prateleirinha aqui rapidinho, mano. Pode ser esse rack pequeno, pra não gastar muito? Só pra colocar essas caixas num lugar bem organizadinho dentro do nosso armazém aqui, ó. Né? Eu acho que vale a pena, mano. Tudo que sobrar, a gente vai levando pra lá. Deixa eu já fazer isso já, inclusive. Ah, lá. Eu posso colocar aqui. Ah, não, 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 não. Bom, então é isso daqui, ó. Consegui colocar um monte de opção. Várias prateleiras, ó. Ninguém vai faltar nada, mano. Vou conseguir viver o dia inteiro tranquilo. E tem até, ó, duas prateleiras aqui e meia, pra que a gente possa colocar, de repente, as coisas que mais vendem. E tem uma prateleira inteira de geladeira ainda, mano. Olha como é que tá o armazém. Ó, tudo bonitinho. Separado aqui, ó, por fotinha de cada item. Coube tudo bonitinho, tudo tranquilo. Mano, tá tudo muito organizado. Nossa, tá lotando muito mais rápido, mano. E agora eu vou conseguir prestar mais atenção nos clientes, pra ver se eles vão falar alguma coisa. Ai, a farinha da cara. Ai, a pasta de mento e da cara. Ó, ninguém tá falando nada, ó. Tá todo mundo tranquilo. Não vou ter nenhuma reclamação hoje. Vai vendo. Porque não tá faltando nenhum produto. O le... O leite tá caro? Deixa eu ver. 2,40 e tá 2... Posso abaixar, então, ué. Posso abaixar. Mas tem que ver até que ponto vale fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque eu fico pensando o seguinte. Ó o jeito que ele vem, ó. Ele é o doutor estranho. Ele vai jogando assim, ó, mano. Ele empatia. Tem que ver até que ponto vale ficar abaixando o preço. Porque, mano, é foda, né? Cada um tem sua situação financeira. Não dá pra agradar todo mundo. Mas, enfim. De boa. Ramon Dino Pro tá suave. Se quiser, sim, cara. Ele tá de boa. E não passa rápido. O sal tá caro pra você, mano? 2,12... É, realmente. Realmente, realmente. Vamos colocar 2,40, então. Vamos, Ramon. Tô vendo que eu vou ter que colocar um outro caixa aqui, ó. Pra ir ajudando ele, hein. É isso que eu vou fazer. Ou eu compro esse de... Que trabalha 2? Será que vale a pena ou não? Vale, porque é o mesmo preço? Ué. Vou comprar, mano. Deixa eu entender o que que acontece. Aqui, ó. encostado na parede. Ai, difícil de ver. Ok. Beleza, galera. Não tô olhando. Você tá esperando eu? Gente, vocês tão esperando eu? Meu Deus do céu. Cadê? Tá aqui. 42,70. Devolver nada. Valeu, valeu. Nossa, agora arrumei coisa pra eu fazer, mano. Arrumei trabalho. Minha. Eu vou ter que contratar outro funcionário, velho. Perfeito. Vamos entender. Ah lá. Produtos não encontrados 2 e produtos caros 3. O que que vocês não encontraram, mano? Que isso, velho. Beleza. Então, saldo 1.109. A gente gastou muito mais do que ganhamos esse dia, porque realmente foi um dia típico. Óleo. Vamos lá. Primeiro vamos dar uma recolocada no óleo. O óleo a gente vai usar aqui, ó. Toda essa prateleira. Então, eu vou ter que tirar esse azeite daqui. Mas vamos ver aqui rapidinho o preço dele. 4,32? Então, vamos vender a 4,70. Ó, e tamo aqui, hein? Tem uma leve repaginadinha. Acho que tá mais funcional agora. Eu vendi aquele meu outro caixa, que era invertido, tá ligado? Só um minutinho, Beto. Caixa invertido. É como se ele fosse ficar um na frente do outro pra funcionar. Mas eu não encontrei água. Água aqui, tanga! Vamos ver o que que tá faltando aqui. Café preto tá acabando. Eita, meu Deus do céu. A farinha. Farinha, farinha, farinha. Deixa eu ver onde é que tem essa farinha aqui. Beleza. Eu vou precisar de duas caixas. Calma. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Não tem repositor ainda. Eu vou fazendo isso. Eu vou repondo e vou servindo. Pagando. Quer dizer, cobrando. Ai, o atendente tá completamente maluco, mano. Deixa eu organizar isso daqui. O ovo eu coloco aqui nesse lugar. Vem cá, fiat. Ok, o que que tá acabando? O óleo tá acabando, mas já já fecha o mercado, né? Deixa eu só repor um pouquinho de café, que só tem três. Vamos lá, meu chefe. Tudo isso daqui. Tá bom, então. Quanto que é de troco? 3,60. Ó, nível 15. Graças a Deus. Agora a gente vai conseguir fazer algo completamente muito doido. Não encontrei espaguete? Nossa, mano. Não tem espaguete. Tá acabando muito rápido. O espaguete tá aqui, minha senhora. Quando é assim, fala pra mim. Pergunta. Me chama. Olha, não era aqui, não. Me chama, mano. Que eu vejo se tem no estoque lá atrás. Armazém. Não vai embora desse jeito. Você me deixa mal. Vamos lá. Tá passando aqui com o Ramon. Enquanto isso. Deixa eu ver se já dá pra pegar um aqui, ó. Repositor. Oh, my God. Deixa eu ver. Cadê o repositor? Tá ali. Pua, meu queridão. E você faz o quê? Nossa, ele repõe pra mim. Ele repõe. Eu juro que... Eu pensei que o repositor, ele ia pegar as coisas que ficavam aqui. E iam colocar aqui no armazém. Mas ele repõe lá no mercado. Nossa, até de madrugada o cara faz isso, mano. Olha o jeitinho que ele vai, mano. Meu Deus. Aí agora, a única coisa que eu tenho que ficar ligeiro é tipo isso daqui, ó. Beleza, ó. Acabou o espaguete? Boa. Então deixa eu já colocar no carrinho aqui. Amanhã, no primeiro horário, a gente pede. O que mais que tá acabando aqui? Farinha, macarrão e farinha. Vou pegar dois desses. Vou pegar quatro pão já. E vambora, mano. Vamos começar o dia seguinte. E aí a gente vai entendendo. Deixa eu comprar isso daqui. Isso daqui vai chegar. Linhazinha põe pra cá. Macarrãozinho aqui. Coloca o macarrãozinho aqui. A farinha aqui. Espaguetão a gente coloca aqui. Outro espaguete aqui. Cadê o Ricardo? Tem aqui no computador o horário que ele entra? Salário diário 90, custo 100. Amazenamento necessário, nível de loja. Cadê esse filho do maquenga? Com todo respeito à quenga da mãe dele. Por que ele não vem trabalhar? Nossa, enquanto isso... Aí ele aí, ó. Vai falando dele. Não fala que eu acabei de contratar e você tá burro desse jeito. Não, não, não. Ricardo. Ricardo, sério. Na moral, mano. Aí, meu queridão. Nossa, mas ele vai ficar todo tanga quando ele vier pra cá. E tá, né? E tá tanga mesmo. Família, vou fazer o seguinte. Eu vou levar o Ricardo pro médico. Ele tá com algum problema. Deve tá passando por dificuldade, sabe, mano? E no próximo episódio, quando ele estiver tranquilinho, eu volto. Pode ser? Então tá bom. Mais uma vez o comercialzinho só pra ter ou não? Alô, Brasil! A novidade chegou, hein? Mais ou menos assim, ó. Vem pro TED Atacadista. Aqui tem promoção. Tem um show de ofertas. Tem muita variedade. Atendente simpático. Conforto e qualidade. Qualidade só vem. Vem pro TED Atacadista. Vem pro TED Atacadista. Quase que não saiu de que são. Tchau.